E ela vem, nada, ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela fala, fica, esfora a cabeça, ela fica Ela quica, ela para, ela fica, esfora a cabeça, ela fica E ela só tem 16 vezes e acaba com uma sentada Que anda bem, que pepeca mal criada E ela só tem 16 vezes e acaba com uma sentada Garaca, moleque, que pepeca mal criada Garaca, moleque, que pepeca mal criada Garaca, moleque, mas que pepeca mal criada DJ Luluka vai lançar pras novinha, fenomenal Um eluzinho vai lançar pras novinha, fenomenal Sabe o que é legal, sabe o que é legal Daquele barulhinho, da outra pepeca e meu bilal Aquele barulhinho, da outra pepeca e meu bilal Sabe o que é legal, sabe o que é legal Aquele barulhinho, da outra pepeca e meu bilal Sabe o que é legal, sabe o que é legal Aquele barulhinho da tapepeca e meu bilau É legal, sabe o que é legal, sabe o que é legal, sabe o que é legal Aquele barulhinho da tapepeca e meu bilau Aquele barulhinho da tapepeca e meu bilau Sabe o que é legal, sabe o que é legal Aquele barulhinho da tapepeca e meu bilau Sabe o que é legal, sabe o que é legal Aquele barulhinho da tapepeca e meu bilau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Aquele barulhinho da tapepeca e meu bilau